Um show de chocolate aqui na Chocolate Fundie Express. Um quiosque que não faz sucesso só entre a criançada não, mas entre os adultos também. Fica aqui no corredor da praça de alimentação, entre as lojas americanas e o McDonald's. Aqui você encontra três tamanhos, pequeno, médio e grande. E além de colocar uma ou duas conchas de chocolate preto ou branco, você pode dar aquela turbinada com Nutella, açaí, chantilly, sorvete ou então ainda mais chocolate. É delicioso! Venha, traga seu filho, seus sobrinhos, que eu tenho certeza vai ser a diversão dessa criançada. Legenda Adriana Zanotto